Então falando um pouquinho sobre a dislipidemia. O termo dislipidemia é o termo médico adequado porque as pessoas chamam de colesterol alto. Por que esse termo é mais correto? Porque muitas vezes o seu colesterol total pode ser normal dentro da faixa de normalidade, que é abaixo de 200, porém o seu HDL, que é o colesterol bom, protetor, nós sabemos que ele protege doenças cardiovasculares como um infarto, um acidente vascular cerebral, um derrame, ele pode ser baixo. Apesar do seu colesterol total ser normal, se o seu HDL for baixo, você está sob risco de ter alguma doença dessas no futuro, como um infarto ou um AVC. Por isso é importante a dosagem, pelo menos a partir dos 30 anos, ou para pacientes obesos, anual do colesterol total e das frações. A outra parte que pode estar elevada são os triglicerídeos ou triglicérides. Os triglicérides, eles vêm diretamente do consumo de carboidrato. Então nós sabemos que pacientes com alta ingestão de carboidratos, que são os carboidratos? Massas, pães, o arroz, doces, eles estão diretamente desligados à concentração dos triglicérides no sangue, que no final das contas formam uma fração ruim do colesterol, que é o chamado LDL. Por isso é importante que o paciente faça essa medição. Além disso, para o tratamento das epidemias, muitas vezes não é necessário medicação. Inicialmente é importante uma dieta balanceada e atividades físicas regulares. Em alguns casos pode ser necessária a introdução de medicações, porém isso é variado caso a caso. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti